Olá, boa tarde. Estamos em plena Semana Mundial da Amamentação. E para marcar essa data, estão programadas em Porto Alegre diversas atividades de incentivo ao aleitamento materno, nas principais redes, nas redes municipal e estadual de saúde. Na Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Cascata, o início da manhã foi diferente. Para marcar a Semana Mundial da Amamentação, um esquete de teatro trouxe música e informação aos pacientes. Quando a gente está fazendo uma peça de teatro, a informação vai mais lisa, vai mais fácil para o público do que quando é um médico explicando, porque o médico tem sempre as informações mais formais, o jeito mais científico de falar. O papel do artista é mais para esclarecer. Mariana Rocha amamenta Vitor Gabriel, de sete meses, desde os primeiros dias. A saúde do bebê é perfeita. No postinho, eles vêm só para as vacinas e para tratar eventuais gripes. Desde quando ele nasceu, ele foi até agora umas três vezes no médico e por gripe, nada muito sério. E eu vejo casos de pessoas que não amamentam e o filho é muito mais flexível a doenças, né? O pai de Vitor avalia que momentos como o de hoje, com esquete de teatro no posto de saúde, ajudam todas as famílias. No mundo de hoje, tem mais adolescentes que estão tendo filho muito cedo e não são instruídos pelos pais ou não querem procurar alguma ajuda para saber o jeito de, como eles falaram, da pegada para amamentar. Isso foi muito importante. O enfermeiro Jean Carlo diz que a importância da amamentação é trabalhada durante o pré-natal e também nos primeiros cuidados com o bebê. O principal que a gente destaca é a questão da importância e da saúde para a criança, né? Que é o alimento mais completo até os seis meses de idade. É uma vacina para a criança, já tem todos os anticorpos prontos. É a questão do preço, né? Que é de graça. Isso hoje em dia conta muito. A Semana Mundial da Amamentação tem programação especial nos postos de saúde, além de seminários e cursos. As informações estão nas páginas da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Te amo, meu bem. Pouco menos de 5 mil certidões de nascimento com o número do cadastro de pessoa física já foram emitidas pelos cartórios do Rio Grande do Sul. O serviço é oferecido no Estado desde o dia 13 de junho, quando entrou em vigor o convênio firmado entre a Receita Federal e a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais. Mais de 200 cartórios gaúchos já aderiram ao sistema. A certidão com o CPF possibilita o acesso do recém-nascido a serviços públicos e direitos básicos, com atendimento pelo SUS. A justiça é explicada para os jovens. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou em Porto Alegre a sétima edição de uma cartilha sobre o assunto voltada para crianças e adolescentes. O lançamento da sétima edição da cartilha ocorreu na manhã desta terça-feira no auditório da escola La Salle Pão dos Pobres em Porto Alegre. A publicação, em forma de gibi, quer transformar o juridiquês em uma linguagem simples e acessível para os estudantes. A justiça, para muitos, ainda é aquela mulher de olhos vendados, afastada. Então, é isso que nós precisamos mudar. Então, é a justiça se aproximar da sociedade, dos estudantes, dos pais, dos professores. Essa cartilha, ela traz para as crianças a noção de justiça, explica como funciona o poder judiciário, também traz para eles noção de direitos e deveres do cidadão. A publicação é distribuída gratuitamente em escolas públicas do Estado. Vocês têm um feedback com relação ao resultado das edições que já foram lançadas? Nós temos, sim, ainda que incipiente, mas temos já notícias de que têm tido resultados maravilhosos. A La Salle Pão dos Pobres já trabalhava com os conceitos apresentados na cartilha há dois meses. Fazendo um cruzamento com os valores que também nós já trabalhamos na rede La Salle. Então, esses dois meses foram intensos de atividades bastante focadas no aprendizado e na sensibilização para esse evento que culmina no dia de hoje. Eu aprendi que o vereador, ele deve, ele projeta as leis, o governador, ele governa o Estado, o prefeito, ele cuida da cidade e o presidente do país. Eu aprendi que a justiça é feita para punir os errados como é para ser, né? Em Ijuí, a construção de uma creche com 90% da obra concluída está parada há três meses. O investimento é de um milhão e meio de reais. A prefeitura aguarda a liberação de recursos do governo federal. Detalhes na reportagem da TV Ijuí. O governadores do bairro Tancredo Neves de Ijuí reclamam do abandono de uma obra onde deveria ser construída uma creche, que deve atender até 240 crianças. Olha, seria o necessário para botar as crianças que tem aqui no condomínio, que são bastante crianças, né? Tem mães que trabalham, tem que se locomover até outra creche, que é uma distância bem grande para ir. Com o dia de chuva, com o frio as mães saem com os nenê, né? E o meu neto está precisando também da creche, né? Já faz três anos que nós moramos aqui e ela está sempre em construção e não termina. Nós contávamos já, com certeza, com essa escola de que ela já estaria em funcionamento, atendendo um número expressivo de pessoas que estão aguardando, inclusive, o funcionamento da escola. O último repasse feito pelo governo federal foi no primeiro semestre do ano passado, mas a obra está há três meses parada. Com o prefeito, o jurídico da prefeitura, o setor de engenharia da Secretaria de Educação, fizemos uma reunião em que foi decidido, então, dar os encaminhamentos para o destrato desse projeto, com esta empresa e, a partir daí, também iniciarmos os encaminhamentos para que a obra seja retomada por uma outra empresa. Em Porto Alegre, tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade, as temperaturas começam a baixar, faz mínima de 12 e máxima de 17 graus. No Vale dos Sinos, muitas nuvens ao longo do dia. Em Novo Hamburgo, máxima também de 17 graus. No litoral norte, nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar à noite. Em Tramandaí, máxima de 16 graus. A ocupação do prédio do Departamento Municipal de Habitação em Porto Alegre já completa 19 dias. Vários serviços que são encaminhados pelo departamento estão paralisados. Os serviços oferecidos pelo DEMAB estão suspensos desde a ocupação da sua sede por integrantes do movimento de luta por moradia. Na semana passada, a Prefeitura de Porto Alegre recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para pedir a reintegração de posse. Desde o início da ocupação, em 14 de julho, a entrada do prédio está bloqueada, prejudicando o encaminhamento de aluguel social, o bônus moradia e a realização de cadastros. Os manifestantes pedem, entre outras coisas, a permanência das famílias na Vila Dique e a realização de um estudo técnico para averiguar se há contaminação do solo na ocupação Progresso na Zona Norte. A Prefeitura encerrou as negociações com o grupo e aguarda posicionamento do STJ. Agentes da Polícia Federal desencadearam nesta manhã mais uma fase da Operação Lava Jato. Os alvos são dirigentes e funcionários da Queiroz Galvão. A ação de hoje busca provas de organização criminosa, cartel, fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a contratos da empreiteira com a Petrobras. Batizada de Resta 1, a 33ª fase da ação cumpriu 32 mandados em seis estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul. Quatro equipes da Polícia Federal estão em Rio Grande, na região sul. Eles cumprem dois mandados de busca no estaleiro QGI. O consórcio é formado pela Queiroz Galvão em parceria com a IESA Oligaz. As empresas são responsáveis por duas obras. As plataformas de petróleo P75 e P77. Na Serra Gaúcha, tempo instável com chuvas isoladas. Em Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Em Passo Fundo, no norte, céu encoberto com aumento da nebulosidade à noite. Mínima de 8 e máxima de 17 graus. Na região noroeste, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Ijuí, máxima também de 17 graus. Na Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Na Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Na Caxias do Sul, máxima de 18 graus. Veja daqui a pouco. Parque Assis Brasil, em Esteio, está quase pronto para a abertura da Expo Inter 2016. E em instantes, obras na trincheira da Anitta Garibaldi, zona norte da capital, devem estar concluídas até o final do ano. Na fronteira oeste, muitas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz mínima de 7 e máxima de 18 graus. Em São Borja, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima chega aos 19. Em Alegrete, céu encoberto com aumento da nebulosidade à noite. Máxima de 18 graus. O palco da maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul está quase pronto. Com 90% das obras concluídas, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe os últimos detalhes. O cheiro é de tinta e o som de martelo e serra elétrica. Mas quem está no Parque de Exposições Assis Brasil hoje, garante que está tudo muito bem encaminhado. Está adiantado, pela nossa parte está bem adiantado. E está ficando bom, dentro do esperado está tranquilo. A nossa parte aqui está indo ligeiro, porque nós tínhamos mais 10 dias para nós entregarmos. Vamos conseguir entregar dentro do prazo. São 3 mil trabalhadores concentrados nos últimos ajustes para a 39ª Expo Inter. A estimativa é de que 90% das obras estejam concluídas. E agora tudo anda em ritmo acelerado, pois em 26 dias, estas ruas hoje vazias estarão lotadas. Entre as principais mudanças nesta edição está um novo lavadouro de equinos, mais próximo ao pavilhão dos animais. O antigo ficava numa área central com maior passagem de pedestres. Já o boulevard, onde ficam bares e restaurantes, está recebendo um deck feito de madeira biosintética, material resistente. Hoje o público vai caminhar tranquilo. Nós não teremos praça de alimentação aqui perto do boulevard, no portão 7. Nós colocamos mais para o outro lado, nós estamos centralizando uma praça de alimentação, para o público se sentir mais à vontade, mais tranquilo, mais seguro e com mais liberdade de caminhar no parque. O pavilhão do gado leiteiro está sendo reformado. As novidades também incluem a construção de lojas e de uma capela ecumênica, a colocação de uma caixa d'água e de 46 postes de luz de energia solar, além da pintura das três esferas, símbolos do parque. Tudo para receber os expositores e um público fiel. O ano passado foi um ano muito difícil no setor de máquinas. Eu acredito que esse ano, com a equilibrada que deu, nós poderemos ultrapassar o volume de negócio do ano passado em toda a expoína, máquinas, animais, pequeno produtor, agricultura familiar, enfim, todo o movimento do parque. O que vai ficar para o próximo ano é a inauguração de um novo pavilhão da agricultura familiar devido à demora na liberação de recursos. A obra será financiada pelo BNDES, com contrapartida do governo do estado. As obras na trincheira Anitta Garibaldi, região norte de Porto Alegre, devem ser concluídas até o final do ano. Hoje, o prefeito vistoriou os trabalhos e eximiu o município pelo atraso do processo, muito cobrado pelos moradores da área próxima. Quatro meses. Esse é o novo prazo para a conclusão das obras na trincheira Anitta Garibaldi, na zona norte da capital. Mas a construção, que anda a passos lentos desde o seu lançamento em 2012, e que foi uma das grandes promessas para a Copa do Mundo, já caiu no desgosto dos moradores. Com certeza, desde que eu moro aqui, foi uma das piores coisas que aconteceu. É uma obra interminável, política, irresponsabilidade da prefeitura, e ainda não acredito que fique pronto este ano. Hoje, o prefeito José Fortunati vistoriou o andamento das obras e lembrou que o motivo dos atrasos foge do controle da prefeitura. Durante quase um ano, houve um protesto pela retirada de árvores. Tivemos que vencer toda essa disputa. O estudo geológico não havia apresentado a existência de uma pedra tão grande. Tivemos que refazer o contrato. Isto atrasou mais uma vez a obra, fazendo com que, infelizmente, o cronograma ficasse atrasado. O terceiro, a empresa, a primeira empresa que estava fazendo, acabou desistindo da obra. Nós tínhamos que contratar uma nova empresa. Com 90% dos trabalhos concluídos, faltam ainda a colocação de uma placa de concreto até o teto da trincheira e da sinalização de trânsito. Vai facilitar o trânsito da região leste da cidade até o centro ou do centro em direção à região leste. Então, essas obras trazem, primeiro, segurança na circulação, aumento na fluidez, principalmente, que era quem precisava diariamente transpor a terceira perimetral. Se realmente for concluído até novembro, o túnel será entregue com três anos de atraso. O investimento total chega a 13 milhões e 400 mil reais. Pelo menos 73 prefeituras gaúchas podem parcelar os salários dos servidores públicos até o final do ano. É o que revela a pesquisa da Federação das Associações Municipais do Rio Grande do Sul, apresentada esta manhã em coletiva à imprensa. Para 89% dos prefeitos que responderam ao levantamento da FAMURS, a principal dificuldade é a queda nos repasses federais. Para 83%, o maior responsável pela crise financeira dos municípios é o corte de verbas estaduais. Outros 57% citam o aumento da despesa com a folha de pagamento como o principal problema. Na região central, terça-feira de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 9 e 16 graus. Em Santa Maria, sol com muitas nuvens ao longo do dia. A máxima também atinge os 16 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Veja a seguir o acesso à cultura para usuários do catamarã do Guaíba. E também conheça os atletas gaúchos que podem brilhar nos Jogos do Rio de Janeiro que começam neste final de semana. Região da Campanha, com tempo nublado e algumas aberturas de sol. Em Bagé, faz mínima de 15 graus. Em Pelotas, tempo nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar à noite. As marcas variam de 10 a 16 graus. No Litoral Sul, tempo instável com chuvas isoladas. Em Rio Grande, máxima de 15 graus. Estamos a três dias da abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Se para o público em geral a expectativa já é grande, imagine só para quem vai competir. Serão mais de 10 mil atletas de cerca de 200 países diferentes, disputando 39 modalidades. Muita gente para garantir o espetáculo. E a partir de hoje, aqui no programa, vamos acompanhar a preparação dos atletas gaúchos que vão competir. Na reportagem de Newton Schiller, a expectativa dos judocas que são a esperança de medalhas para o país. Estou pronto, estou preparado aí, vou fazer o melhor que puder. Nossa expectativa é simplesmente ficar entre os dois e os primeiros. Já vamos fazer nove anos que o Brasil não perde uma competição. Somos o favorito. Pela medalha eu acredito que dá para brigar, mas o objetivo mesmo é brigar pela medalha de ouro. Dos 462 atletas brasileiros convocados para competir, 23 são gaúchos. Caso de Felipe Kitadai, que vai disputar as provas de judô. Esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. 19 foram três ouros, três pratas e 13 bronzes. Kitadai tem 26 anos, 60 quilos e apenas 1,64 metros de altura. Mas quando pisa descalço na borracha do tatame, os adversários enxergam um gigante. E não é para menos, Felipe ostenta o título de campeão internacional de judô nos Jogos Pan-Americanos. Medalha de bronze na Olimpíada de Londres. Nosso treino sempre é rigoroso, né? Os detalhes que a gente pegava antes a gente já ultrapassou e agora a gente está num afinamento profundo. Paulista de nascimento e gaúcho de coração, Kitadai diz que o momento é de se superar do que depende a conquista de uma medalha. Acreditar, acreditar é a parte mais difícil, né? Você se comparar com todos os melhores competidores do mundo e acreditar que você é o melhor, acho que essa é a parte mais difícil. Mas a gente tem trabalhado bem nisso. Medalha de ouro no Pan-Americano, Maria Portela, de 28 anos, foi desclassificada já na primeira luta nas Olimpíadas de Londres. Mas agora ela tem um desafio, superar o que não conseguiu concluir na terra dos ingleses. Esse é o objetivo, né? De chegar à medalha. Mas se eu só pensar na medalha, fica difícil. Aí sim vai dar aquele frio na barriga, vou ficar nervosa, então é só se pensar luta por luta. E a única certeza que eu posso dar é que eu vou me dar o meu melhor, vou buscar, vou me entregar na competição. E vou atrás do meu sonho, que é a conquista da medalha linda. Quando pisar no tatame brasileiro, a judoca vai ter de ser mais veloz na aplicação das técnicas para vencer a adversária. Um compromisso que tem lhe custado muitas horas de treino e disciplina. Para conseguir entrar na luta, mais tranquilo tu fica e tu consegue lutar melhor, né? E aí os golpes se encaixam melhor, tu consegue resolver as situações melhor. Concentração é um ponto bem chave, né? Para o judô. Favorita ao topo do pódio na Olimpíada, Mayra Guiar é a única da equipe olímpica feminina na atividade do time masculino. Mayra treina com homens da seleção para ganhar força rumo ao ouro no Rio. Eu sempre fui bastante forte e na minha categoria, que eu luto hoje, até 78 quilos, não tem tantas mulheres. Então é difícil eu encontrar um adversário da realidade, como eu luto na realidade em competição. Então com os meninos eu consigo achar essa realidade. Aos olhos de quem treina Mayra, Maria e Felipe, a esperança é grande. Kiko tem talento de sobra para emprestar. Afinal, são 30 anos de experiência com atletas olímpicos. O judô desde 1974, Jogos Olímpicos de Los Angeles, sempre traz 84, trouxe 3 medalhas, 88, Seul trouxe 1 medalha, 92 trouxe 1 medalha de ouro, 96 trouxe 2 medalhas, 2000 trouxe 2 medalhas, 2004 trouxe 3 medalhas, 2008 trouxe 4 medalhas. O judô brasileiro está sempre frequente nos pódios olímpicos. Atletas estão bem preparados, estão experientes. A Mayra é a sua terceira Olimpíada, o Kitadai e a Maria Portela são a sua segunda Olimpíada, ou seja, não vão sentir aquela sensação da estreia nos Jogos Olímpicos. Já são atletas carimbados, atletas cascudos, como a gente se fala. E eu tenho certeza que eles vão representar muito bem o esporte gaúcho, o esporte nacional. E a dificuldade pode ser pela questão emocional, porque vai ter uma comoção nacional. Em função de ser em casa. Em função de ser em casa. Mas a gente tem que entender que os atletas estão muito bem preparados, que os atletas tiveram uma preparação muito boa. Mas também nós temos que dizer que os outros também treinam, que os outros também se preparam. Mas nós estamos tranquilos, porque o trabalho foi bem feito. E eu acho que o atleta brasileiro, em alguns casos, cresce no momento da competição, quando ela é no Brasil. Escrito há 19 anos por Luiz Antônio de Assis Brasil, Concerto Campestre retrata uma tradicional família de pelotas fazendo uma brincadeira com o sobrenome de um dos maiores escritores do Estado, Simões Lopes Neto. Uma década depois, o livro virou um filme bastante destacado no Rio Grande do Sul. E é sobre essa história que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier, fala pra gente agora no Canal Aberto. Somos poucos aqui. Assim falava o major Antônio Eleutério de Fontes, o potentado em terras e charqueador quando se referia a sua gente. Mas gostamos muito de música. Que beleza, que belo início dessa obra de Luiz Antônio de Assis Brasil, o Concerto Campestre. E que com esse desconcerto que causa logo no início, no primeiro parágrafo, talvez possa nos lembrar, sem que a gente tenha a necessidade de buscar rótulos, buscar esse tipo de categorização, mas talvez possa nos lembrar alguns inícios de obras de Garcia Marques, por exemplo, sobretudo aquelas que vêm eivadas do ponto de vista do realismo mágico. E será que tem algo de realismo mágico nessa ideia? Vejam o que é o Concerto Campestre. O major Eleutério, um tremendo latifundiário da segunda metade do século XIX, charqueador, além de estanciero, resolve organizar, manter, por caro que seja, por exótico, por estranho que pareça a cultura daquela região, uma orquestra. Uma bela orquestra do maior tamanho possível, da maior qualidade possível, regida por um maestro mineiro, que é tirado especialmente, especificamente, da cadeia para isso. E ele monta, lá no meio do campo, lá no meio da campanha, numa época em que já aparece a decadência daquela cultura da estância tradicional, ele monta essa orquestra como um capricho que passa a ser o eixo e funcionamento da sua estância e da sua vida. Major Eleutério tem a sua filha, Clara Vitória. O maestro e a Clara Vitória, evidentemente, terminam por ter um envolvimento amoroso, que pode parecer, em algum momento, meio folhetinesco, mas acaba apontando para soluções literárias belíssimas. Esse livro é a nossa dica de hoje, mas também é a nossa dica, o filme feito a partir dele por Henrique de Freitas Lima, que é adaptado com alguma liberdade, mas é uma beleza como a obra que o originou. Essas são as nossas dicas do Sul da Terra de hoje. E que tal aproveitar o tempo de espera do transporte público para colocar a leitura em dia? Assim como a Transurb, o Catamarã também tem sua biblioteca. Em parceria com o Banco de Livros, foram criados espaços de cultura para quem faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba. E o melhor, sabe aquele livro que você não consegue parar de ler? Não precisa devolver no fim do trajeto. Dá para levar para casa. No smartphone, tem um mundo a ser destrinchado, sem dúvida. Mas os livros... Acho que é legal, né? Pode levar para casa, né? Velhos e bons companheiros da imaginação e do autoconhecimento Os livros, aos poucos, vão conquistando quem espera o Catamarã chegar. Acho uma ideia interessante. Enquanto o pessoal está andando no barco ou parado, está aproveitando para ler. A iniciativa é uma parceria da empresa que administra o Catamarã e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Nesses espaços onde nós temos a circulação de pessoas, e principalmente aqui na Katsuki, as pessoas aguardam a vinda do Catamarã e depois tem o período de travessia, que também é um período que a pessoa fica ali sentada, mais ociosa, né? Então é um espaço que pode, sim, viabilizar a formação de novos leitores. Para levar um exemplar, é só querer. Não precisa se cadastrar. Qualquer cliente, qualquer usuário do Catamarã, ele tem que se sentir à vontade para pegar o livro que deseja. Indiferente, ele pode ler durante o momento de aguardo da próxima embarcação ou ler durante a própria travessia, né? Se ele preferir e demorar um pouco mais, tem alguns livros um pouco maiores, eu poderia levar para casa. Desde que o Catamarã começou a fazer a travessia entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba, o lago ficou bem mais atraente para os gaúchos. Com literatura, fica melhor ainda. Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde.